Cascão e Cebolinha, hein? O que pode dar errado? Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Mais Cebolinha! Quieto, Cascão! Olha lá! A Mônica tá saindo! Tchau, mãe! Vou na casa da Magali! E agora o pai da Mônica tá indo pro trabalho! E a mãe dela foi fazer compras! Os adultos estão sempre ocupados com alguma coisa, né? Onde será que o pai da Mônica trabalha? E o que a mãe dela foi comprar? Será que ela foi na venda do seu jura? Você não acha que o seu jura é meio estranho? Cascão! Fica quieto! Eu tava tentando ver se você esquecia essa ideia! De jeito nenhum! Mas Cebolinha! Invadir a casa da Mônica é muito arriscado! É a nossa chance de descobrir o segredo da força dela! O que pode dar errado? O que pode dar errado? A gente levar umas coalhadas! É só você não fazer besteira! Que ela não vai descobrir! Você não vai usar luvas? Pra quê? Pra não deixar impressões digitais! Você não assiste CSI? Nem sei o que é isso! É uma série de investigação policial! Os caras examinam a cena do crime e descobrem tudo o que aconteceu lá! Tudinho! Fica quieto! E me ajuda a procurar! Procurar o quê? Alguma coisa! Que pode ser o segredo da força da Mônica! Tipo um suplemento alimentar? Isso! Ou um amuleto! Uma fonte energética! Uma pedra de cliptonita! Criptonita tira a força de quem já tem! Olha isso! É um liquidificador! Isso não deixa ninguém mais forte! E esse líquido suspeito? O que tem? Pode ser um plepalado que a Mônica toma todo dia pra ficar forte! Como nós vamos saber? Bebe aí! Você não acha arriscado? O que pode dar helado? Posso ter uma dor de barriga! É isso que pode dar errado! Tem um papel aqui! Abacate, belinjela, inhame, cenoula, betelaba... É horrível! É uma receita pro colesterol do seu solva! E eu tomei essa gororoba à toa? Ah, Cascão! Ah, Cascão! Vai ser bom pro seu colesterol! Eu nem sei o que é isso! Vamos procurar no quarto da Mônica! O que você acha disso? Não combina com seus olhos! Tô falando que pode ser um amuleto poderoso! Eu nunca vi a Mônica com isso! Preciso testar! O que pode dar helado? Ah, ha, 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 ha! Preciso registrar essa cena! Se eu soubesse que você ia fazer isso, eu teria filmado! Não é um amuleto! Tem que ser outra coisa! Olha essa luz! Um objeto brilhante e suspeito! O que será isso? Essa deve ser a fonte de eulergia da Mônica! Vamos encostar nela! O que pode dar helado? É um daqueles aparelhos pra matar mosquitos! Uh, dá choque! Malucos! Eu desisto! Meu cabelo até ficou arrepiado! Um cabelo! O que tem? Você não conhece aquela história que a força do cala tava no cabelo? Então... Relaxa, Cascão! O que pode dar helado? E agora... O nosso salve especial! Para uma turminha que tá sempre aqui no Jibilândia! Vamos lá? Uau! A Valentina! A Valentina! A Valentina é amiga da Maiesa e as duas sempre assistem Jibilândia! A Maria Eduarda! Duda Duda, uma fofa! O seu nome ainda não apareceu por aqui? Não fique triste! Ele poderá aparecer nos próximos vídeos! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos! Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal Jibilândia! Lembrando que se você é novo por aqui... Aproveite e inscreva-se! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau.